Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de itens de ontem à noite. Ontem lançou na loja essa skin rara chamada Repaginado, que é uma skin masculina, obviamente, né, que custa 1.200 E-Bucks. E muitas pessoas estão comentando que essa skin tem uma semelhança muito grande com o Midas. Já que de fato, né, se a gente colocar o Repaginado do lado do Midas, são skins, né, bem parecidas. Então tem um pessoal, né, teorizando que a skin do Repaginado é a versão do futuro do Midas, tá ligado? Já que ele tem o braço robótico, né, da cor dourada também e tudo mais. E realmente, né, isso pode ser verdade. Mas um detalhe, né, que não digamos que agrega nessa teoria, é que a skin do Repaginado faz parte do conjunto revanche e repaginada, o que de certa forma, né, não tem relação com o Midas, já que todo mundo sabe, né, que eu já comentei no canal, uma teoria de que o Midas tem uma relação gigantesca com o ouro e também com a skin do Ira, já que as duas skins fazem parte do conjunto vingança do Midas. Ou seja, a skin do Repaginado não faz parte desse mesmo conjunto. De qualquer forma, né, é evidente que sim, elas são bem, bem parecidas, como dá pra ver na tela. Então se você tem alguma teoria a respeito da semelhança, né, da relação com o Midas, aí o Repaginado fica à vontade para deixar aí embaixo nos comentários, quem sabe essa outra skin que vai fazer parte da história do jogo ao longo dessa temporada, né. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre as novas moedas de experiência. Quinta-feira da semana passada começou a sétima semana dessa temporada, a primeira semana da Sky, ou seja, novas moedas, né, foram colocadas no mapa. Lembrando que as moedas de experiência são acumulativas, então as que estão no mapa desde a primeira semana ainda estão no jogo até hoje, né, pra você coletar. Então até o final dessa temporada vão ter muitas moedas de XP pelo mapa pra você pegar, né, para o seu nível mais rápido nessa temporada. E as moedas colocadas no mapa na última semana são essas aqui, né, como dá pra ver na tela. 21 novas moedas no total, uma delas, logicamente, é da cor dourada, né, da raridade lendária, que você encontra lá no cofre da Sky, lá no Tubarão. Então se você quer, né, bastante experiência, essa moeda dá muito XP, é uma nova moeda lendária colocada no mapa. E 12 novas moedas foram colocadas da cor verde, 4 moedas da cor azul e 4 moedas da cor roxa, que dão bastante experiência também. Por isso, se você quer upar mais ainda seu nível nessa temporada, as moedas de experiência, né, é um ótimo caminho pra você upar mais rápido e quem sabe você consiga a skin do Bananão, né, dourado, que com certeza é a skin mais rara que tem no jogo nessa temporada, né. E, manos, olhem só, agora há pouco, né, eu falei sobre o Midas e tudo mais, e eu quero falar agora uma outra parada super interessante a respeito do trailer do Midas, que já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo. Eu já comentei algumas coisas relacionadas com esse trailer aqui no canal, que vai mostrar o Midas caminhando pela sua sala e transformando o capacete do Cavaleiro Negro na cor dourada. Só que dessa vez, eu quero falar de alguns detalhes muito interessantes encontrados dentro dessa sala do Midas. O LeakerShiner postou lá no seu Twitter 4 imagens bem bacanas, eu acho super da hora, né, falar sobre isso aqui pra vocês. A primeira imagem que ele postou é essa aqui, manos, como dá pra ver no quarto dele, na sala dele, na verdade, vai ter, né, vários objetos na cor dourada, já que o Midas tem o poder aí do toque de ouro, e uma coisa muito interessante dessa imagem, com certeza, é a picareta, né, que está escorada naquele relógio na parede. Manos, a picareta que mostra nessa imagem é a picareta da skin do ouro, que lançou um tempo atrás no jogo, né, como uma recompensa gratuita. Então, aquela teoria que eu falei no canal de que o ouro e o Midas podem ser a mesma pessoa, pelo jeito, tá sendo cada vez mais confirmada. Do lado da picareta, né, tem a própria estátua do Midas na cor dourada também, e do lado da parede, né, tem dois quadros, o quadro da skin do agente embananado e o quadro da TNT, né. Na segunda imagem que ele postou mostra que vai ter mais três quadros na parede, o quadro da Maia, do Miausculo e também do próprio Midas. Mas aí você me pergunta, Vagabos, cadê os quadros da Sky e do Brutus? Bom, eu acho, né, que os dois quadros também vão estar dentro da sala do Midas, só que eles não apareceram nessas imagens, tá ligado? De qualquer forma, essa imagem aqui, né, revela que o Midas tem um grande respeito pelos seus agentes, e uma imagem muito, muito interessante, como dá pra ver na tela, mostra que em cima da mesa do Midas vai ter um quadro, né, que aparece uma mulher super misteriosa. E de acordo com os Leaguers, essa mulher se encontra dentro dos arquivos do jogo, ou seja, vai ser uma skin, né, que vai ser lançada no futuro, quem sabe aí fazendo parte do próximo passo de batalha, e ela se chama A Engenheira. E como dá pra ver um detalhe super interessante, estampado no peito da personagem tem um símbolo da organização da sombra. Então, manos, por conta disso, muitas pessoas estão teorizando várias coisas a respeito dessa mulher que se encontra no quarto do Midas aí no quadro, tá ligado? A primeira teoria que eu vi o pessoal comentando é que o Midas e essa mulher tiveram um grande caso de amor no passado. Porque, manos, pensem comigo, se tem um quadro dela na mesa principal do Midas, com certeza ela é muito importante pra ele. E outra coisa é que ela pertence à equipe da sombra, e todo mundo sabe que a equipe sombra é rival da equipe espectro, que o líder é o próprio Midas. Então, sim, faz muito sentido que essa engenheira é extremamente importante pro Midas, então, quem sabe, eles realmente tiveram um caso de amor aí no passado. E a outra teoria que o pessoal comentou sobre essa imagem é que ela pode ter sido a construtora aí do dispositivo do Apocalipse, né? Como eu falei antes, ela se chama A Engenheira, e essa aqui, manos, foi a outra imagem postada lá no Twitter do Leaker Shine, e na frente da sala do Midas, como dá pra ver, vai ter o espaço de construção do dispositivo do Apocalipse, que, como eu já comentei no canal, foi encontrado dentro dos arquivos esse dispositivo, que, pelo jeito, vai ter tudo a ver com o futuro evento ao vivo aí no final dessa temporada. E esse dispositivo, pelo jeito, ele vai ser construído na frente da sala do Midas, então, quem sabe, ela, como se chama Engenheira, construiu o dispositivo, e ele colocou um quadro dela aí na frente dele, na mesa dele, em homenagem a ela, tá ligado? De qualquer forma, são duas teorias, nada disso é confirmado, mas podem ser as duas ao mesmo tempo, tá ligado? Pode ser que os dois tiveram um caso de amor, e que ela também construiu o dispositivo, ou seja, são apenas teorias, como eu falei, nada confirmado, de qualquer forma. Eu achei muito bacana falar sobre isso aqui no canal, então, deixe embaixo nos comentários a sua teoria também a respeito dessa mulher misteriosa que se encontra aí num quadro, aí na mesa principal da sala do Midas, eu quero saber as teorias de vocês também, ok? E agora, manos, eu quero falar a minha teoria sobre essa skin, mas não sobre o envolvimento dela com o Midas, a história do jogo e tudo mais, mas sim sobre a própria skin, porque, como eu falei antes, ela foi vazada e vai ser lançada no futuro do jogo. E eu acho que, dificilmente, essa skin vai ser lançada na loja pra você comprar por Robux, já que se trata de uma skin muito importante, já que ela aparece nesse quadro, dentro da sala do Midas e tudo mais. Então, tem muitas pessoas achando que essa skin, manos, vai ser lançada, fazendo parte do próximo passe de batalha. Isso pode acontecer, sim, mas, na minha opinião, essa skin vai ser a skin secreta, a skin gratuita da próxima temporada. Porque, não sei se vocês lembram, mas na oitava temporada, um ano atrás, quando teve aquele evento ao vivo da abertura do cofre, lá dentro do cofre, em cima de uma mesa, apareceu o capacete da singularidade. E somente na temporada seguinte, na nona temporada, a singularidade foi lançada, sendo a skin secreta. Ou seja, na oitava temporada, a Epic Games deu spoiler aí da skin secreta seguinte, tá ligado? Por isso, eu acredito que faz sentido, que novamente isso vai acontecer, que a Epic Games colocou esse quadro aí na sala do Midas, indicando que essa engenheira vai ser a skin secreta da próxima temporada. Mas, como eu falei, apenas a minha teoria, nada confirmado. De qualquer forma, achei bacana compartilhar ela aqui com vocês também. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui, é esse vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Asmai, eu acho que é assim que se fala, que ele mostra uma jogada muito inteligente, que ele fez aí numa partida do modo esquadrão. Tipo assim, ele era o último vivo da sua equipe, e ele tava no finalzinho da partida, contra um time inteiro, ou seja, um versus quatro. Só que um detalhe é que todo o time adversário, tava dentro do helicóptero, lá em cima, no céu do mapa. Então, tipo assim, todo o time adversário, né, foi descer do helicóptero aí pro chão do mapa, utilizando a plataforma de amortecimento, que foi o item, né, lançado na semana passada, que evita você tomar dano de queda. Só que um detalhe, se você não sabe essa plataforma, não dura pra sempre, se eu não me engano, dura cerca de 20 segundos, mais ou menos, mas você também pode acabar com o item de uma vez, atirando com sua própria arma, tá ligado? Então, quando todo o time adversário, né, foi descer pro chão, esse cara, né, que tava gravando, ele fez uma jogada, né, 300 mais QI, e acabou resultando numa cena bem engraçada, e numa vitória, né, muito bacana também. Enfim, olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, mano, o cara realmente foi muito inteligente, eu acho muito difícil alguém pensar numa coisa dessas, ali no meio da treta, tá ligado? No meio da euforia do jogo e tudo mais, e ele foi muito esperto em estourar a plataforma de amortecimento, assim, todo o time adversário que pulou do helicóptero, acabou morrendo de queda, foi uma cena bem engraçada, então fica o aviso para vocês, se você também for pular do helicóptero, utilizando a plataforma de amortecimento, pra você tomar cuidado, né, você pode acabar morrendo, como foi no caso desse esquadrão, né, enfim, um vídeo bem engraçado, e ao mesmo tempo, uma parada bem interessante, que eu quero mostrar aqui para vocês também, ok? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários a sua opinião, sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você achou das teorias que eu falei no vídeo, a teoria da skin do repaginado, que foi lançada ontem na loja, dele possivelmente, né, ser a versão do futuro do Midas, já que realmente as duas skins, né, são bem parecidas, e também o que você achou aí, dos detalhes encontrados dentro da sala do Midas, o quadro da engenheira, né, que fica na sua mesa principal, quem sabe indicando uma história de amor do seu passado, só que como eu falei, apenas uma teoria nada confirmado, eu quero saber as teorias de vocês também, afinal, é um assunto bem importante, que com certeza tem relação com a história do jogo no futuro dessa temporada, e se você gostou do vídeo, mano, deixa o like maroto, porque não custa nada e me ajuda muito, e mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e teorias, e também aquele seu amigo, né, que está muito afim de upar o nível mais rápido nessa temporada, para ele ficar ligado em todos os locais das moedas de experiência lançadas, aí nessa última semana dentro do mapa do jogo, ok? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!